Alô galera Já coloquei fogo aqui na pontinha de pau Como vocês estão vendo aí Fumacinha Esse pau aí é um pauzinho de mungu Eu gosto de tirar a abelha com ele Que as abelhas respeitem a fumaça Aí dessa vez a abelha é aqui Olha lá As capinhas a gente já estamos vendo aí que está recheada de mel Está topado o mel dessa abelha aqui Aí eu vou tirar essa abelhazinha aqui E mostrar para vocês aí no nosso canal aí Olha debaixo dessa pedra grande aqui Pedrona muito grande aí a pedra Aí a abelhinha chegou aqui, se arranchou Está fazendo o melzinho Eu vou tapar esse buraco aqui dela aqui Que está aberto Quer mandar as capas virem para cá A fumacinha já está ali pronta E é assim que a gente trabalha aqui com o canal oficial Tirando a abelha e mostrando para vocês aí Que assistem aí o nosso canal Que está sempre com a gente A gente mostrando só as abelhas tampa de custo Só as boas mesmo A gente não trabalha com abelha de cachote A gente trabalha com abelha de selo rojo aqui E está aí gente Olha, a abelha tem muito mel A gente mostrando aqui para vocês Ela não está nem aí a abelha Olha só Essa é a abelha no seu fravo Muito mel Melzinho de abelha Do original E vocês sabem que o mel O mel de abelha gente Eu vou ensinar vocês um remédio para gripe, tosse Que vocês vão Depois vocês vão Deixa nos comentários Se você usou o remédio e ficou bom O mel de abelha O mel original Você pega o leite de gado Você coloca um dedo de leite E menos de um pouco de mel Vamos supor duas ou três colheres de mel Essas colheres grandes de sopa Você coloca duas colheres daquela de mel E coloca um dedo de leite de gado Agora tem que ser o leite de gado O leite é antes de você frever ele Não pode ser frio e vidro não Aí você pode tomar Se você tiver com gripe, com tosse O que você tiver na garganta De gripe, de tosse, de catar Você bota tudo para fora É top O remédio é top demais A que a gente usa aqui é fatal Pode dar gripe e estar do jeito que ela tiver Você tomou Com esse melzinho aqui De abelha original E o leite de gado Não tem gripe que você não cura Forte abraço aí minha galerinha A todos vocês Vou dar uma tiradinha nesse mel Cheira a todos vocês Fica todos com Deus Valeu até o próximo vídeo Valeu gente Tá ali o companheiro já pronto Vamos embora minha galerinha Vamos tirar essa abelha Show de bola gente Forte abraço Tchau